Já vou começar essa live já mostrando pra vocês como que tá o movimento na internet das enquetes atualizadas da roça de hoje. Calma aí que tá travando aqui, gente. Calma aí que vai aparecer agora pra vocês. Apareceu. Olha só, Lucas, Márcia Fu e Sander são os três roceiros de hoje. Um deles vai sair no programa logo mais e eu vou mostrar pra vocês aqui as enquetes atualizadas agora. A nossa enquete, meu povo, até o momento já tivemos 6.900 votos. Vote na nossa enquete caso você ainda não votou. Vote e deixa o like também na enquete porque isso traz engajamento aqui pra nossa live, tá? Pro nosso canal e faz com que a nossa enquete seja jogada mais pra cima ainda aí no ventilador do YouTube. E aí dessa forma mais pessoas acabam aqui votando. A gente tem um panorama melhor aqui da votação. Na nossa enquete, gente, tá desse jeito aí, ó. Lucas 60% pra ficar, Márcia Fu 33% e o Sander apenas 7%. Portanto, Sander eliminado segundo a nossa enquete. Lembrando que até o momento nós não erramos nenhuma enquete nessa temporada. Acertamos todas as eliminações. Diga-se de passagem, até o momento, todas as eliminações a nossa enquete a gente acertou. Já que na média do votalhada, olha só, média dos principais sites e blogs da internet, todas elas estão aqui fora Sander. 49% fica Lucas, 38% fica Márcia, 12% apenas fica Sander aqui na média dos sites. Na média do Twitter, mesmo cenário, ó, todas as enquetes aqui fora Sander, mas a Márcia Fu tá melhor aqui do que o Lucas no percentual. Diferente dos sites. 51% fica Márcia, 43% fica Lucas e 5% fica Sander. No YouTube, todas as enquetes também aqui do YouTube apontando pra eliminação do menino Sander. 58% é Fica Lucas, 35% é Fica Márcia, 5% apenas fica Sander. E na média zona final aqui de tudo, os dados consolidados, né, somando sites, blogs, Twitter, perfis no YouTube, Telegram, tudo junto e misturado. Opa! Calma aí, gente, que... Calma aí que deu ruim. Agora deu bom. É... Tá bugado, hein? Hoje meu programinha aqui de fazer live tá um pouco bugado, mas vamos lá, ó. Na média finalzona aqui de tudo, 53,95% da galera é Fica Lucas, 38,65% é Fica Márcia Fu e 7,41% apenas é Fica Sander. Estamos falando de mais de 640 mil votos computados, então tá aí nas principais enquetes da internet. Então tá aí Sander sendo eliminado segundo as principais enquetes. O que vocês acham disso, meu povo?